Era uma vez um técnico de basquete que queria ser um grande campeão, mas ele chegava sempre muito próximo e acabava perdendo por detalhes, por times mais preparados. Até que um mentor apareceu e falou para ele, você precisa ter duas habilidades em um nível excelentíssimo para ser um grande campeão. Uma habilidade é o conteúdo de jogo e a outra é o formato de jogo. O conteúdo de jogo é toda a parte inteligente, é toda a parte de fundamentos do jogo. E o formato de jogo é toda a parte da força física. Esse técnico entendeu a mensagem desse mentor e foi atrás de montar a sua formação campeã. Então, ele foi formando a sua equipe de acordo com essas duas capacidades definidas pelo seu mentor. O conteúdo e o formato. E ainda o mentor dele falou, ainda que você tenha uma boa equipe que diversifique essa capacidade, é importante que você tenha pelo menos um grande representante de cada. E aí, ele contratou este jogador para representar o conteúdo e esse para representar o formato. E esse aqui, com todo o seu conteúdo, com todo o seu fundamento, espelhado de um grande jogador antigo que influenciou o mundo inteiro, estava preparadíssimo também para ser um campeão. Mas faltava para ele um parceiro bom de formato. O parceiro bom de formato, com toda a sua força física, com toda a sua imponência, todo o seu tamanho, todo o espaço que ele ocupava, não conseguia ser um grande campeão, porque faltava um parceiro de conteúdo. E aí, quando o técnico juntou essas duas forças, o time dele foi campeão. Eu acabei de improvisar essa história aqui, eu sabia aonde eu queria chegar e fui construindo ela, assim, de improviso, né? Mas o que eu fiz aqui foi uma espécie de alegoria para falar de algumas capacidades no rap. Eu costumo dizer que todo bom rapper, ele costuma ser muito bom em uma dessas duas capacidades, conteúdo ou formato, né? Os rappers que são muito bons em conteúdos, são rappers que têm histórias para contar, que lidam bem com as palavras, que escrevem bem, que faz trocadilho, que faz punchline, coisas do tipo. E o rap bom de formato é aquele que impressiona por coisas físicas da música, né? Tipo a musicalidade, o flow, a presença, o timbre de voz. E tem alguns poucos rappers que são os rappers campeões, né? Que têm presença de palco, timbre, ele tem alguma capacidade dentro do formato muito forte, que pode ser uma dessas que eu falei antes. E além disso, ele tem alguma capacidade do conteúdo. Ele conta bem uma história, ou ele faz bem um trocadilho, ou ele faz bem uma punchline, ou ele faz bem, às vezes, quase que tudo isso, né? Que são raros. E eu usei aqui da alegoria para representar essas capacidades no rap. sendo o Shaq Lionel o jogador que na quadra tem o formato, né? Que tem a força física, que ocupa espaço, que é muito grande, é muito privilegiado fisicamente, que no rap representaria o timbre, representaria o flow, representaria a presença de palco, até o beat. Tudo que tem a ver com a fisicalidade da música está na fisicalidade do personagem, Shaq Lionel. E no conteúdo do rap, representado pelo Paul Bryant. Seria o conteúdo do rap a narrativa, a rima de efeito, o trocadilho. Representados por esse jogador, Paul Bryant, que, embora não seja o mais forte, o mais alto, ele é bom nos fundamentos, na inteligência de jogo, né? No arremesso, na visão de jogo, no corte para dentro, no passe, embora ele não fosse passar muito, né? No passe. E coisas do fundamento, né? Coisas fundamentais. O time, né? Los Angeles Lakers, seria a obra, o rap, né? Seria o rap que contém o conteúdo e que contém o formato, né? E o técnico, né? Phil Jackson, que é o personagem principal da minha história, seria o rapper, né? Aquele que é responsável por... por vida ao time, né? Por vida ao rap, através dessas duas grandes divisões de capacidades do rap, que tem várias subcapacidades, que eu falei, acabei de falar aqui. E... Para eu representar essa história para vocês, eu acabei pegando uma sub... subcapacidade que é muito utilizada no rap, na parte de conteúdo, né? Existem os narradores, né? Os storytellers, aqueles que sabem contar histórias. E dentre esses que sabem contar histórias, tem aqueles que gostam de fazer alegoria, que é isso que eu fiz agora. Que traz personagens que representam uma força, que representam uma população maior. E aí? Qual capacidade no rap você tem buscado mais? O conteúdo? Ou o formato? Conteúdo? Dentro do conteúdo, você tem feito o quê? Você tem contado histórias? Você é um narrador ou storyteller? Você tem feito... Brincado com as palavras? Você faz wordplay ou faz trocadilhos? Você tem rimas de efeito? Você faz punchlines? Ou você tem aprimorado o formato? Você tem facilidade com flow? Você tem facilidade com ritmo? Você tem um timbre marcante? Você tem um ritmo alucinante? Você também é beatmaker e também faz músicas incríveis que ajudam a dar formato para a sua música? Ou você é fissurado no rap e tem que trabalhar dos dois lados dessa dualidade? Conteúdo versus formato? E aí, Phil Jackson? Mesmo que o seu mentor tenha lhe dado a sacada que para você ter um time campeão você precisa ter conteúdo e formato? Você tem conseguido lidar com o ego das estrelas? E ter possibilidades de ter um Lakers campeão? Tchau!